Bem-vinda e bem-vindo, prazer recebê-los a todos aqui no nosso 21º Panorama Econômico. Antes de mais nada, dar as boas-vindas ao nosso querido amigo professor Carlos Fagazzo. Salve, salve, Gabi. Sei lá quantos agora, hein? Já passamos dos 20. 21º. Em breve eu perco a conta e aí a Luana da edição vai ajudar sempre a lembrar o número exato. Bom, hoje vamos falar sobre o projeto de pagamentos instantâneos do Banco Central, o PIX, que junto com o Open Banking está na pauta de todos os jornais, de toda a discussão da agenda regulatória pró-competição do Banco Central e, justificadamente, a gente está olhando para esses dois projetos como os responsáveis por construir um futuro do sistema financeiro super inclusivo e super diverso. Mas antes de começar, fazer o convite para vocês, se estiver vendo esse vídeo aqui no YouTube, deixe o like, envia para os seus colegas e, sobretudo, deixe os comentários aqui que a gente acompanha sempre de perto. A gente quer saber o que vocês querem escutar sobre inovação do sistema financeiro. Deixe a sugestão temática aqui que a gente tenta trazer nos panoramas seguintes. E, se estiver escutando no Spotify, encaminhe para os seus colegas, encaminhe para os seus amigos que gostam do sistema financeiro, têm interesse, são curiosos e querem construir esse futuro junto com a gente. Vai ser um prazer receber mais gente curiosa aqui junto conosco. Dito isso, Ragazzo, começar com uma pergunta muito básica. O que é o PIX, que é o Pagamentos Instantâneos no Sistema Financeiro Brasileiro? É engraçado você falar que é básico, porque quando a gente ouviu pela primeira vez, eu, pelo menos, quando ouvi pela primeira vez, não foi um negócio tão intuitivo para mim. PIX é o arranjo de pagamento que foi instituído, ou que vai ser instituído pelo Banco Central, para viabilizar os pagamentos instantâneos no país. Ele, em certa medida, é uma alternativa para os arranjos de pagamentos existentes. E aí, para tentar transibilizar essa situação do pessoal que está em casa, o que a gente está falando? Quais são esses arranjos? Débito, TED, DOC, boleto bancário. Então, por meio do pagamento instantâneo, essas transferências saem direto da conta do usuário pagador para a conta do usuário recebedor. E ela reduz a necessidade de você ter intermediários. Então, a ideia disso acaba sendo um reflexo que vai ser montado uma infraestrutura, que é o Sistema de Pagamentos Instantâneos, que vai ser operada pelo Banco Central, que vai fazer justamente a liquidação desses pagamentos instantâneos entre os participantes titulares do que a gente chama de uma conta de pagamento instantâneo. E o que é interessante a gente saber, afinal das contas, essa arquitetura que está sendo montada, quem é que tem que participar disso? E aí você tem um modelo dual de participantes obrigatórios e participantes facultativos. Os obrigatórios são as instituições financeiras de pagamento, que têm mais de 500 mil contas transacionais ativas. Quem são esses aí? A grande maioria das vezes são os bancos comerciais, os bancos múltiplos, que têm uma carteira comercial, caixa econômica, prestadores de serviços de compensação e liquidação. Então, é interessante saber que tem tanto obrigatórios como facultativos, a ideia de você conseguir ganhar atração nesse movimento de pagamento instantâneo, e que você tem uma parte que é infraestrutura. O pessoal de casa é muito importante saber disso. O Banco Central está viabilizando, está disponibilizando uma infraestrutura dele pública, específica, para poder fazer a compensação e a liquidação desses pagamentos. Toda essa mudança do sistema, ela veio naturalmente com promessas. E a gente tem destacado aqui, em diversas conversas nossas, sobre trazer tecnologia ainda mais no sistema financeiro, o mundo de pagamentos é algo que, especialmente no Brasil, viu uma transformação muito grande nos últimos anos, ao redor do mundo também. Mas, ainda assim, o Banco Central está propondo um novo modelo, que é esse que você acabou de destacar do pagamento instantâneo. E concordo com você, com a abertura, de que não era algo tão básico assim na primeira vez que a gente discutiu. Mas eu queria entender com você quais são as promessas que estão ancorando a necessidade de avançar esse projeto. Então, vamos voltar um pouco na proposta de valor. Para o pessoal que está começando a reverberar a importância do PIX, eles estão lembrando os problemas que o Banco Central está querendo endereçar. Então, quando a gente olha para 2019, a gente vê bancos brasileiros ganhando em tarifa um valor muito significativo. Então, eu peguei algumas aqui para a gente poder exemplificar para o pessoal que está estudando em casa. Bancos brasileiros, em 2019, eles ganharam mais de 2 bi em processamento de TED e DOC. Cerca de 5 bi em emissão de boletos. E algo em torno de 35 bi só para manutenção de taxas. Taxas de manutenção de conta corrente. Então, assim, a ideia do pagamento instantâneo é justamente você conseguir fazer esses serviços com o menor custo. Então, ele vai direto na TED e no DOC, ele vai direto no boleto. E ele tenta, ou pelo menos a premissa dele, é forçar uma queda de tarifas e justamente motivando o consumidor a pagar menos, ter uma menor disponibilidade para pagar. Tem algumas premissas básicas. Essa aí é a mais direta, que é mais relacionada a preço, custo dos serviços bancários. Mas quando você vai entender o projeto do PIC, você vê que ele é muito mais do que isso. Você vê uma ideia que está relacionada a maior disponibilidade. Hoje, você tem os horários de execução dessas operações financeiras. Você passa a ter uma disponibilidade 24 por 7. Todo dia, toda hora, em qualquer dia por semana. Uma velocidade muito grande, onde você consegue enxergar uma lógica da operação sendo realizada em questão de segundos mesmo. Uma ideia de multiplicidade de casos de uso. Então, você vai utilizar isso para todo o perfil de transferências e pagamentos de qualquer tipo e para qualquer pessoa. Tanto entre pessoas, como também entre pessoas e empresas ou entre empresas. Então, a gente vê uma lógica de um custo de aceitação menor que os demais meios de pagamento, pelo menos é assim que está se pretendendo, assim que está se vendendo o projeto. Uma vantagem muito grande está relacionada à otimização da gestão do fluxo de caixa, porque você não precisa esperar o dinheiro fazer um ciclo para poder chegar no estabelecimento, ele já cai direto. Então, uma ideia também de diminuir uma demanda de crédito que seria ineficiente, só o tempo de processamento, liquidação e compensação desse pagamento. E uma ideia também, e eu, de novo, essa é uma parte que talvez a gente possa explorar mais para frente nos próximos programas, porque não é tão simples de entender. A ideia de que essa ordem de pagamento vai estar acompanhada de todas as informações agregadas para você desenvolver as soluções tecnológicas e você conseguir dar mais agilidade ao sistema, mais agilidade ao processo e também dar mais segurança. Isso é que talvez valha a pena a gente gastar mais um tempo em programas futuros. Como isso vai acontecer? Como é que esse ciclo de maior segurança vai se dar? E aí, para a gente quebrar em três, no final das contas, você tem objetivos e benefícios diretos para pagadores, quando você trabalha uma ideia de um sistema que seja mais rápido e mais barato, além de ser mais prático, porque o pagamento pode ser feito pela lista de contatos do celular, ou mesmo de um QR Code, a gente fala um pouco mais sobre isso mais para frente. Passar desse primeiro movimento, ele se parece mais simples. Eu imagino uma fila específica para você fazer o pagamento, você não vai mais precisar passar por isso. Então, você pode fazer o pagamento da sua mesa no restaurante, por exemplo. Isso tudo integrado com outros serviços no seu smartphone. O pessoal que está recebendo esse pagamento tem a lógica do custo de aceitação menor. Então, é uma lógica mais clássica de você poder fazer isso com maior velocidade também. Isso vale tanto para o pagador como para o recebedor. Tem essa questão da automatização da conciliação dos pagamentos, e daí vem toda uma lógica superior em segurança, mais sobre isso talvez em programas futuros. E a ideia do checkout tanto vale para o pagador como também para o recebedor. Ele passa a não precisar mais de um caixa para troco. Então, isso tudo é mais interessante. Então, tanto beneficia o pagador como o recebedor. E o resultado mais, digamos assim, sistêmico desse modelo, ele se dá a partir de uma ideia mais de ecossistema mais eficiente, onde você viabiliza mais competição entre meios de pagamento, você tem competição entre os tipos diferentes de meios de pagamento, e ele também trabalha uma lógica de estímulo à entrada de fintechs e big techs, que vão poder ofertar novos tipos de produtos e serviços, todos eles voltados não só ao pagamento em si, mas também podendo agregar outros serviços. Então, tem muita coisa podendo acontecer a partir do Pix. E a gente vê alguns benefícios mais claros, sobretudo em tarifa e velocidade, e outros que talvez vão depender de algum desenvolvimento de tecnologia para a gente poder enxergar mais concretamente. A gente comentou bem no detalhe, quando a gente analisou o relatório de economia bancária do Banco Central, como que ainda tinha muita tarifa para ser engolida pela tecnologia no índice de rentabilidade dos bancos, não é mesmo? E aqui o Pix, aparentemente, é um desses projetos para endereçar isso. O tempo que você falou, eu fiz questão de assistir a live de apresentação do Pix pelo Banco Central, o diretor João Manuel destacou que eram 10 segundos, mas 10 segundos no máximo. Ou seja, a média é muito mais baixa para garantir a liquidação. Ou seja, o dinheiro vai sair de uma conta e vai cair na outra conta. E aí ele deu diversos exemplos que me deixou pensando quantas possibilidades a gente, quanto mais segurança a gente não vai gerar com isso. Mas o que você falou de fazer o pagamento no QR Code na mesa e com a promessa de que a gente vai analisar os dados que vão ser transmitidos para além da liquidação, quais dados vão estar junto dessa transação, me fez lembrar que eu passei quase um ano na China e a gente realizava os pagamentos por QR Code. Mas acontecia que se você comprasse dois objetos de oito, quais, você poderia mostrar ele duas vezes, se você quisesse ser malandro. As pessoas lá respeitavam bastante o varejista, isso não acontecia, ou eu pelo menos não vi, não fiz. Mas você conseguiria levar dois produtos diferentes mostrando, teoricamente, o seu recibo de oito, tendo pagado os oito Pai. O pagamento instantâneo vai trazer uma discriminação do que é cada transação. Então, se o João Manuel, o diretor do Bacenho, usou um exemplo que eu posso te pagar de jantar de ontem à noite, segue a transferência, R$30. Eu deixo muito especificado. Ou, e aí para provocar a audiência para o nosso próximo panorama, de que você pode, por exemplo, se você for uma empresa, uma importadora, você precisa pagar uma guia para a Anvisa e inspecionar a sua carga. Antes você pagava um boleto, só depois de dois dias era compensado, só depois era liberado a inspeção. Você vai realizar esse pagamento e no máximo 10 segundos vai ser compensado. E aí, ainda mais o que foi destacado, vai ter o dado de que você pagou por aquela revista, ou pela liberação daquele produto. o que garante um traço de informação muito valioso para a gente trazer tecnologia e pensar em novas soluções dentro do sistema. Eu achei isso formidável, eu acho que é um passo muito acertado do Banco Central. Mas, para além disso, eu queria te perguntar, como é que funciona exatamente o fluxo do pagamento? A gente comentou aqui que é disponível 24 barra 7, inclusive 365 dias por ano, falei dos 10 segundos, mas como é que funciona exatamente? Você varejista, eu comprador, enfim, a gente pode adaptar o exemplo conforme for mais conveniente. Primeiro de tudo, a gente tem que explicar que você não vai ter um app específico para o Pix. Na verdade, como o Banco Central acredita em uma multiplicidade de soluções, e a ideia é justamente fomentar um ambiente que seja inovador, o Pix vai ser integrado aos aplicativos de qualquer payment service provider. Qualquer vencedor de pagamentos, ou provedor de serviços de pagamento, vai ter o Pix integrado dentro do app dele, junto, inclusive, com outras opções de pagamento, se assim o consumidor quiser, e se assim o fornecedor entender interessante. Eles podem ser iniciados de diversas formas. Você tem a própria inserção da chave de endereçamento, você pode fazer a inserção manual dos dados, que é algo que me parece muito semelhante a como funciona hoje em dia para uma TED, e você pode ter o modelo via link, que ele é gerado pelo recebedor, e aí você envia para o pagador para essas transações não presenciais. A gente está falando aqui, na grande maioria das vezes, de compras virtuais, que não é possível você ler o QR Code do seu celular. A situação que você estava descrevendo era algo presencial mesmo, onde você estava dentro do estabelecimento, o que também vai ser possível. Quando você olha o que é esse QR Code, ele tem dois modelos, e isso aí também merece a gente perder um pouquinho, ou gastar um pouquinho de tempo para poder explicar para o pessoal de casa. você tem o QR Code que é estático, ele é basicamente uma operação comum e para ser repetida, porque ele não está vinculado a uma única transação, e ele tem informações que não podem ser alteradas, o que você vai ter de alteração nisso é justamente o valor só, e aí sim tem um ponto sensível, porque não dá para saber exatamente quais são os parâmetros claros de segurança com relação à colocação desse valor e a verificação desse valor, mas o resto das informações já estão padronizadas, ele é gerado pelo recebedor a partir de uma chave de endereçamento, e você tem o QR Code dinâmico, que ao contrário do estático, ele também é gerado pelo recebedor, pelo pagador, para uso de uma operação, mas dessa vez uma operação específica de PIX, ele não é, o outro, ele não está vinculado a uma única transação, e esse o dinâmico sim, e aí você tem, na verdade, uma flexibilidade muito maior no tipo de informação que você vai colocar nesse QR Code dinâmico, a instituição do recebedor, o tipo de conta do recebedor, o número da agência, identificador único na origem, que pode ser opcional e o próprio valor que também pode ser opcional. Então, você tem diferenças entre os modelos de QR Code que você pode ter dentro do sistema de pagamento instantâneo, e vão ter, muito imagino, nesse determinado momento, funcionalidades distintas, algo que vai ser talvez mais repetido e outras questões mais específicas para transações que podem ser identificadas como oportunidade de consumo isolada. Bastante interessante e de pensar que isso a gente está pensando para simplificar a experiência do usuário. Eu acho que o Banco Central tem destacado muito que a usabilidade do usuário desse sistema é um fator chave para que aquilo avance. E pensar nos efeitos de plataforma, porque está sendo ofertada uma plataforma para que empresas ofereçam soluções em cima dela. Eu acho que pensar nos efeitos de plataforma dela em contraste com outros meios de pagamento, a gente pode fazer com calma e junto com as outras informações que a gente prometeu analisar no próximo panorama. Mas nesse daqui, eu acho relevante te perguntar para a gente deixar bem claro quais os mercados mais impactados. Você comentou da TED, mas a gente está competindo, querendo ou não, com outros meios de pagamento. vai ser algo que o Pix vai tomar conta de tudo, dá para prever, não dá, como é que está isso? Olha, é difícil fazer essa previsão agora. Eu acho que parece mais óbvio que ele vai ser inicialmente efetivo para TED, DOC e boleto. Parece relativamente óbvio para isso, porque é uma substituição mais imediata por algo que é uma tecnologia superior e que talvez não tenha um problema tão grande de cultura para poder fazer adaptação. acho que o mercado de adquirência já é mais complexo. Talvez você tenha um impacto mais imediato no débito, o que pode ser sim, ele pode provocar uma queda no volume de transações no débito que vai migrar para o Pix, embora eu particularmente ainda acho que tem uma certa questão cultural, talvez o consumidor tenha mais segurança em botar lá a senha dele, usar a maquininha, mas no crédito talvez a dúvida seja bem maior. tanto que você não vê pelo menos no Brasil um número de artigos falando sobre as ameaças do Pix às Bandeiras. Não tem muita coisa nessa direção. E isso, obviamente, isso poderia ter um efeito positivo, porque novamente você pode ter pressão competitiva e isso pode impactar, por exemplo, uma redução no MDR, que é a taxa de desconto das maquininhas. Então, pode acontecer? Pode. Só que o Brasil, e aí fica uma outra pergunta, será que o Brasil é um bom lugar para a gente poder fazer grandes mudanças culturais? Não sei, porque se por um lado a gente, nós brasileiros, nós somos early adopters em quase tudo que é digital, então a gente vê, a gente é super, um usuário super intensivo do Uber, talvez a gente seja o maior usuário do Waze depois dos Estados Unidos, Netflix não para de crescer no Brasil e ela já começa a ter uma pressão sobre as empresas tradicionais de TV por assinatura, mas para dinheiro não sei se a gente é tão inovador assim. Se você pensar, só em 2019 a gente começou a ter um percentual de consumo maior no cartão do que em dinheiro, então está demorando um pouco mais para poder fazer esse movimento. Então, assim, me parece relativamente óbvio que a gente vai ter sim um impacto em TED, DOC e boleto, acho que isso vai ser, se não imediato, eu chutaria rápido. Mercado de adquirência é mais difícil, mas se tiver que acontecer alguma coisa, certamente primeiro no débito para depois você chegar no cartão de crédito. E o interessante é que se você olhar para o ambiente de uma maneira geral, você está olhando para um ambiente que ele é aberto. Por que é tão difícil prever? E essa é a lógica de eu chamar um pouco a atenção do pessoal que está em casa para entender essa dinâmica do aberto. E você vai ter lá o provedor de conta transacional, mas você vai ter também o provedor de serviços de iniciação de pagamento. Então, a gente pode ver uma multiplicidade de agentes funcionando nesse ecossistema. E com possibilidade de uso que eu e você agora, a gente não consegue prever. Então, a gente olha para TED, DOC, boleto de um lado, a gente olha para o mercado de adquirência do outro, mas as possibilidades são super extensas. Está muito difícil a gente ter uma leitura clara de para onde esse negócio vai. Então, é melhor pensar sobre um ponto de vista mais prático, que é como esse ambiente está se abrindo para novas possibilidades de pagamento e de transações. E, de um outro lado, é uma preocupação que eu tenho e que eu acho interessante também da gente discutir, é ver como é que esse fluxo de dados com informações agregadas pode ser, sim, mais eficiente para você poder fazer essa liquidação e essa conciliação dessas informações, de um lado. E, do outro, poder ser um instrumento mais efetivo para você prevenir lavagem e financiamento do terrorismo, que é um dos pontos mais relevantes de preocupação sistêmica envolvendo o mercado de pagamentos. Então, quando a gente olha para isso, é relativamente difícil enxergar. Então, o óbvio, que é o low-hanging fruit mesmo, TED, DOC e boleto. Talvez o início, débito e mais um pouco distante crédito. Mas a gente vai ter que ver o quanto o fator cultural vai afetar o brasileiro nessa transição. Concordo 100% com você, Ragaz. Eu acho que o que seria de grande valor para a gente trazer aqui na semana que vem quais os incentivos tanto para o consumidor quanto para o varejista e quanto, inclusive, para o governo, que a gente está falando de um projeto que comunica com a receita, comunica com o órgão de governo, vai comunicar com o transporte público, de que forma os incentivos estão alinhados, do que ele está trocando quando ele vai escolher o PIX em detrimento de outro meio de pagamento. Para a gente não cravar qual é a resposta de como isso vai mudar ou não, até porque o fator cultural é difícil de a gente controlar, mas a gente deixar claro quais são os incentivos em jogo para que aí cada pessoa de casa ou faça a sua própria avaliação de qual vai ser o futuro do mercado ou de algo muito provavelmente mais fácil que vai querer usar. Mas só para a gente perguntar agora, existe a dúvida e essas informações, por mais públicas que sejam, acho sempre bom repeti-las para todo mundo taninhado, sobre o cronograma de implementação do PIX. A gente está falando de uma mudança estrutural e de um meio de pagamento novo que para TED e DOC, como você disse, tem um fator de substituição bem mais claro. Quanto que eu posso começar a usar? Quero fazer meu TED para você para pagar o jantar que a gente ainda não teve. Vou pagar adiantado para depois da pandemia. A partir de quanto eu posso fazer no PIX? Olha, pelo que está aparecendo agora é a partir de novembro. Você teve um ciclo de homologação que, enfim, passou por testes, teve uma etapa formal e teve uma ideia de implementação, implantação do ecossistema, que ainda está para acontecer agora em novembro, mas... E agora você tem um cronograma de implementação, que começou com teste de conectividade lá em fevereiro e março, consulta pública em abril, publicação do regulamento em julho, e a ideia de um soft opening agora em novembro. em breve. Eu acho particularmente interessante como o Banco Central está mantendo os cronogramas e atrasando minimamente no meio dessa pandemia, no meio dessa discussão que envolve várias outras questões, inclusive pagamentos, toda essa parte de liquidez, segurança de crédito por conta da pandemia. Bem interessante ver como é que essa aposta em concorrência e maior eficiência está se mantendo apesar de tudo. Não era a minha visão inicial, você sabe disso, eu sempre achei que o negócio fosse atrasar, mas não parece que ele está atrasando tanto assim, não. Então, acho que você vai poder me pagar esse almoço, jantar, café por volta de novembro. Vamos ver, mas parece que sim. Combinadíssimo. Já fiz aqui minha promessa de pagamento e quando a gente vai poder efetivamente gozá-lo, ninguém sabe. Está registrado, né? Está registrado aqui, pode me cobrar da promessa. Mas eu acho bem legal a gente destacar esse compromisso do Banco Central, que a gente estava no panorama entre dois e oito, analisando como é que o mundo estava reagindo, pensando que o Banco Central ia ter que concentrar os seus esforços muito para endereçar a pandemia e que não teria como balancear os dois, pandemia e agenda competitiva. E aí, por volta do panorama dez, depois de dois meses de pandemia, os diretores que já estavam falando começaram a cravar ainda de forma mais contundente. A agenda competitiva não atrasa. se algo acontecer é acelerar. E foi mais ou menos isso que a gente tem visto. O único ponto que eu acho legal destacar é que o Pix até agora que você comentou que ou você pode colocar os dados manuais ou você pode ler o QR Code, surge a dúvida de aproximação. O Banco Central apresentou que isso não vai estar disponível agora em novembro, mas que isso vem em breve, ou seja, a forma de pagamento por aproximação muito provavelmente com o celular, em breve vai estar habilitado e aí surge mais um fator para tentar quebrar a dificuldade cultural de acostumar o brasileiro com um novo meio de pagamento. Dito isso, Ragazo, te agradecer mais uma vez. Temos algumas promessas de temas para explorar sobre o pagamento instantâneo ainda na semana que vem e você que está escutando a gente, agora na quarta-feira a gente vai receber aqui o prêmio, o premiado do Prêmio Propag que ganhou o segundo lugar e fez uma análise brilhante sobre a importância da portabilidade de crédito. A gente vai conversar com os três autores, vocês estão todos convidados. Muito obrigado, a gente se vê aqui na semana que vem. Tchau, tchau, gente.